Fala meu povo, SuperFest na área, começando mais um vídeo, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês sejam bem, estou bem também, meus amigos, sou o Igor. Galera, acabei de chegar aqui na oficina, aí, vim na Toruzinha hoje, Toruzinha tá no trato, vai cair pro trecho amanhã. Olha o Civicão aí, eu acho que esse Civicão aqui é de seguidor, viu galera? O Bruno falou comigo que tinha um Civic aqui de um seguidor, não sei se é isso. Mas vim aqui, dá um blitz aqui, né galera, pra gente ver como que tá o golzão. Então, galera, até que enfim, o golzão tá quase pronto, viu? Já fizemos assim, ah, eu acho que aquele lá que é o do seguidor que ele falou. Eu acho que, basicamente, tá faltando últimos ajustes, tá? Olha aí, tudo novo agora, amortecedorzinho zero, bieleta zero, agora tem bieleta, né? Homocinética zero, pivô zero, ó, braço axial zero, ponteira zero, disco zero, mola zero, olha lá, coifa zero, tudo zero, galera, tudo zero, dos dois lados, né? Olha aí. Nossa senhora, esse carro não deve tá entendendo nada, né? Olha lá, os rolamentosinho das correias, tudo zero. Ó, não trocou a correia do ar-condicionado não, né? Não. Vai trocar ainda, né? Não, aí que tá, ela não veio não. Não veio? Não, não. Veio, senhor? Foi bom você ter falado assim, veio não. Eu queria ver com você na nota. Ali na caixa não tem. Não brinca. Só veio a do, da... É porque são três. São três correias. Veio só da... Do alternador e a dentada. A dentada. Essa não veio não. Mas eu coloquei ela pra gente testar. Eu vou olhar naquele vídeo, aquele vídeo que a gente fez tirando as peças. Bom que ainda bem que a gente fez aquele vídeo. Aí, galera, tá tirando a gasolina ali pra trocar o fio de gasolina agora. Quanto tá faltando? Aí, ó. Sensor de nível. Trocar o sensor de nível. Aqui, tira o motorcedor trazendo. Aham. O motorcedor, a direção. Pra virar a direção, tô te mostrando agora. É assim, vou ter que resolver primeiro a mangueira. Tá. Porque eles passaram o fio de isolante na mangueira. Nossa. A mangueira tá curada. Curada. Aí, vamos trocar a mangueira primeiro pra tudo entrar com um. Entendi. Por isso que baixou, então. É, por isso que tá baixando. Tá. Aí, galera, as peças do carro. Parece um monte de lixo, né? Aí, de fato, a maioria das coisas aqui é um monte de lixo mesmo, né, velho? Olha aqui. Tudo colado, ó. O anti-chamas. Por isso que tava vazando. Os cabos de vela, zoado. As velas horrorosas, galera. Olha só as velas. Olha. Tudo... Tudo ruim. Tudo... Tudo ruim. É... Trocamos o óleo já também. Homocinética, galera. Já viu? Homocinética. Eu já mostrei. Já era homocinética, né? De cifreio. Comida. Comida, é. Olha assim. Fez uma tatuagem aqui no disco. O que acontece? É... Os... O... O... O óleo foi trocado. Correia foi trocado. É... Limpou os bicos, galera. O Bruno falou comigo que os bicos estavam muito ruins. Muito, muito, muito ruins. Então, nós fizemos a limpeza. E colocamos no carro agora. Vamos ver se vai continuar 100%. Tá? É... Eu tô achando estranho ele falar comigo que faltou a correia, viu, galera? Eu lembro de ter pegado essa correia. Vou até dar mais uma revirada aqui, se ela não veio mesmo. Vou... Vou ver ali mesmo. Beleza? Então, é isso aí. Aí, o que acontece? O que eu vim fazer aqui hoje também, além do vídeo? É... Faltaram algumas peças, tá? Galera, vocês acreditam que a partilha veio errada? De novo, velho. Mandaram a partilha do modelo certo. Só que mandaram a partilha pra disco sólido. E o disco desse carro é ventilado. Então, eu vou ter que, mais uma vez, ir lá trocar a partilha. Faltou também a borracha. Aqui, ó. Essa borracha fica aqui, ó. Lá em cima. Tipo um batente do amortecedor traseiro. Vou ter que comprar. Só tem um lado. E faltou também um acabamentozinho aqui de metal que vai dentro do coximo do amortecedor traseiro. Aqui, ó. Não é nem acabamento. É um o quê? É um espaçador. Espaçador é a palavra. Ele vai aqui dentro, um espaçador de metal, porque passa... Passa aquele... A ponta do amortecedor passa aqui dentro e separa a fusa aqui em cima. Aí, se parafusar aqui direto, ele vai ficar moendo aqui a borracha e vai estourar rapidinho. Então, precisa de um reforço de metal aqui dentro. Tem que correr atrás disso também. Beleza? Então, agora é o seguinte. Eu vou dar mais uma revisada naquele vídeo que a gente fez da compra das peças pra ver se realmente não veio essa correia do ar-condicionado, porque eu lembro de ter pagado ela. Tá? Então, é isso aí. Vou lá trocar as peças e já já a gente volta. Galera, olha só. O Brunão abaixou o carro aqui. Primeira vez vai ligar ele desde o dia que ele chegou. Esse vidro não está abrindo, não, Zé? Vamos ver. Tem que ver se vai ligar, né? Que a bateria parada aqui desde aquele dia. Aí, ó. Ó. Enchendo o fio de combustível. Trocou, normal. Normal. Ah, é porque está girando aqui, ó. Ô, Zé, eu disse que está girando aqui. Vai cair, não? Está preso? Cai, não, cara? Não, não. Está ficando fixo. Ah, tá. Olha aí, galera. O funcionamento do carro já melhorou, viu? Deixa eu ver se tem alguma luz afeita ali. Nada afeita, ó. Top demais, hein? Esses barulhos são os discos rodando aqui, ó. Olha aí. É isso aí, meus amigos. Golzão funcionando. Nossa, barulheira demais aqui. Vai acabar o vídeo. Espera aí. Galera, eu falo lá com vocês, velho. A pior coisa de comprar essas peças é que, assim, para o mesmo carro, para o mesmo ano, tem vários modelos de partilhas, vários modelos de coxinha. Cara, essa partilha de freio está me tirando sono, galera. Já é a terceira vez que eu estou tendo que trocar essa partilha e eu não tenho certeza que eu estou levando a certa agora, velho. É inacreditável. Como é que a Volkswagen faz um negócio desse, cara? Tipo assim, para vários gols, muda a partilha, velho. O mesmo gol, o mesmo ano. Como que isso é possível? Dificulta demais, velho. Dificulta demais. Aí, agora, eu peguei as partilhas ali. O resto das coisas, eu não consegui. Eu consegui só a partilha, que eu acho que é a certa. E consegui também o... a correia do ar-condicionado. Agora está faltando aquela latinha que fica dentro do coxinha do amortizador traseiro, que provavelmente eu não vou achar. O Bruno vai ter que usar o que está lá, o velho. Consegui comprar também as calotinhas do cubo, aquelas bolinhas, sabe? Que fica na frente do cubo ali. Comprei as duas. Agora, o que eu estou correndo atrás mesmo é aquele coxinha que recebe a mola traseiro, que está faltando. Só tem um lado. Ah, eu estou indo em uma Autopeças ali que é Autopeças barra de esmãs, sabe? Então, talvez a gente consiga um original usado lá. Porque se não conseguir, deu ruim, velho. Não sei nem se vai dar para montar, porque como que vai pôr a mola direto na lataria do carro? Porque ele precisa ter aquela borracha ali, entendeu? Senão vai ficar fazendo barulho demais também. Ah, essa mulher também. Velho, que desgaste, viu galera? Que desgaste. Falar com vocês. Não é fácil não, velho. Mas é isso aí. Estamos aqui parados no trânsito aqui na correria. Aqui, as peças estão tudo aqui já, as novas e as velhas. Torcer para dar certo agora. Toruzinha está aí. Galera, que carrozinho bom para dia a dia, gostoso, alto, confortável e até econômica, velho. Bom demais. Chegando lá, estou a 3km aqui, da alto peso. Vamos lá e vamos ver o que vai dar. Torcer para ter. Cruzem os dedos. Galera, vou falar com vocês, tem que amar esse trampo, porque se você só gostar, você larga. Larga. Larga, não larga? Véi, partilha errada de novo, só que agora a gente descobriu o que está acontecendo. O que está errado é o disco. Mas a partilha também estava errada. É, a partilha estava errada antes, mas agora a partilha está certa, agora é o disco que está errado. Esse disco, ele é do Gol G6. É 22mm. Eu falei com o cara, na embalagem estava escrito, Gol G6. Falei, é Gol G5. Ele não é o mesmo. Acabamos de conferir no catálogo ali da Hiper Freios, o do Gol G5 tem 18mm. Não é o mesmo. Por isso que não estava entrando. Véi, fala que você, quarta vez agora. Quarta vez. Eu fui o dia que eu comprei, voltei, fui de novo, quando estava errado, voltei, fui agora lá de novo, voltei, agora estou indo lá trocar o disco. Tomara que tenha o disco do Gol G5, porque se não tiver, aí eu vou ter que sair correndo atrás de disco do Gol G5. E a hora que já é? Sexta-feira já é 15 para as 4 da tarde. 15 para as 5, né? Você está doido. O Bruno está dando uma limpada neles. 10 para as 5 já. Bom. A hora está apertada, hein? Não passa o lugar. É bom que agora já dá para sair adiantando os traseiros ali, né? Enquanto eu vou lá. Vou fazer as montagens. Aí, dando uma limpada aí porque acaba sujando na hora de montar, né? Ah, também, esses caras também, fala lá que você, tinha que me pagar uma gasolina tantas vezes que eu fui lá à toa. Nossa senhora. Você vê que eu vendo nós só. É, ué. É desse jeito, né? Nossa, você está doido. É desse jeito. Ô, eu estou precisando de férias, viu, Bruno? Tô precisando de férias? Você vai me dar umas férias esse final de semana? É isso, você começou agora e está ganhando férias, né? Nossa, mano, você está doido. Golzão está tirando meu sono. Ah. Você está doido, velho. Tem férias não, meu filho. O golzão está dando trampo, galera. Aproveitem, valorize o conteúdo porque está fácil não, velho. Você está doido. Mas é isso aí. Voltar lá, torcer para dar certo. Galera, agora deu bom. Tá? Aí. Discozinho novo já no lugar. Partida também. Aí. que alívio, galera. Que alívio. Você está doido. Nossa senhora. Tudo novinho agora também? Olha aí para vocês verem. Ó. Tudo correndo, liso. Galera, embora. Olha lá, o Bruno está montando aqui os amortecedores traseiros aqui. Para colocar. E é isso, velho. Aí, terminar de montar a suspensão ali. Já trocou o sensor de nível. Filé. Ou tem meio tanque de combustível no carro, velho. E estava marcando que ele estava na reserva. Estava travado o sensor de nível. Bora. É, terminar de montar a suspensão traseira. Vou no lugar só aqui as coisas dianteiras aqui agora. Desceu o carro. Rampa. Tá? É isso. E vê. Rampa e tudo. Porque. Que alinhada e tudo, né, velho. O carro precisa. Por mais que ele não está. Vocês lembram que ele não estava desalinhado. Mas agora ele trocou a suspensão toda. Então, tem que conferir. Certinho. Deixar tudo nos parâmetros. E é isso. Tá? Eu espero. Viva buscar o carro hoje. O Bruno falou que vai dar tempo. Vamos ver se vai dar tempo. Não está faltando tanta coisa assim mais. Ele trocou a correia também. A do. Correia do ar-condicionado. Que ficou faltando. Olha lá. Comprei uma continental. Está aqui já no lugar. E é isso. Beleza? Barulhinho que a gente já viu que está ali. Escapamento, tá? Inclusive, está vazando. Você põe a mão aqui. Você sente. Está furado aqui. Aí aqui ficou. Parecendo Brasília, sabe? Nós vamos ter que trocar esse flexível aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Está vendo? Normalmente cortar aqui ou aqui e trocar o flexível. Mas é isso aí. Pelo menos não é depois do catalisador, né? Fechou? Então, é isso. Vou embora agora. O Bruno vai continuar trampando ali no carro. Porque eu não sei quanto tempo ainda vai demorar. E eu estou aqui com a touro também. Então, de qualquer forma, não adianta eu ficar aqui esperando. Porque eu não vou ter como levar o carro embora. Aí eu vou embora. Pego o carro. Deixo lá. Na hora que ele falar que está pronto, eu pego o Uber e venho. E é isso. Beleza? Meus amigos. Vlogzinho aí. Daquele jeito hoje. Atualizando aí como é que está o golzão. Então, agora, esse final de semana, vou dar mais um trato dele lá em casa. E semana que vem, espero já levar ele para a funilaria, né? Para a gente começar a melhorar a estética dele. Trocar para a choque. Trocar para a lama. Pintar o que tem de pintar. Ajustar e tal. Já vai começar a mudar a cara do carro. Trocar as lentes dos faróis, né? E é isso aí. Beleza? Bom, um abraço especial aos membros do canal. Se você quiser ser um membro, clica no primeiro link. Ajude o canal. Ajude a gente a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Você quer ter, depois que a gente terminar esse golzão, você quer que a gente busque um outro carro desse? Desse jeito? Sabe o que eu pensei? Eu pensei em, depois que eu vender esse gol, pegar, tipo assim, um carro mais barato que esse, mais judiado, para eu pôr a mão na massa. Para eu mesmo fazer. E aí, eu conseguiria filmar 100% do processo, sabe? Então, se vocês quiserem ver um projeto desse, que um projeto desse seria um investimento para o canal, porque não é rentável. Mas eu faço, velho. Só depende de vocês, galera. Deixem nos comentários se você gostaria de assistir. E seja membro, velho. Seja membro do canal, que isso aí nos impulsiona e nos dá possibilidades de trazer novos conteúdos. Beleza? Tamo junto. Vídeo novo todo dia. Até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Valeu. É nóis.